Eu subi ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Isso aqui é um olhinho que minha mãe me deu, tá gente? Pra trazer Que isso, que isso? É um olhinho jito É? É de bênção Mesmo? Uhum Que louco Nunca tinha feito isso Pra gente ficar brindada Muito abençado Me presente teu A Rede Globo exibiu há poucos dias uma cena inesperada no BBB20 Alguns participantes se reuniram no quarto e cantaram uma música do padre Marcelo Rossi Enquanto uma participante ungia aos demais colegas As orações e um som com o óleo, para muitos internautas, não passaram de uma piada sincrética de mau gosto O programa que nos últimos anos apresenta cada vez mais conteúdos impróprios para a família Agora quer transmitir uma mensagem que esse BBB é uma igreja santa Tudo leva a crer que a emissora quer conquistar a audiência dos cristãos católicos evangélicos No entanto, a inserção de participantes que se dizem evangélicos ou católicos Se contradiz com nudez, erotização corporal e embraguez desmedida com músicas gospel e orações e agora com um som com óleo Portanto, muita gente está se perguntando por que a Globo está permitindo que tais cenas sejam exibidas no programa Pois, definitivamente não há nenhuma relação entre o cristianismo praticado no programa de TV Com o cristianismo vivido por parte dos cristãos verdadeiros A própria emissora seleciona os participantes Por isso a grande pergunta é Será que a Globo não está por trás desta promoção da exposição ridícula de práticas cristãs em rede nacional? E você, o que achou desta cena de unção? Deixe sua opinião nos comentários abaixo